Alô, moçã, vamos se apaixonar a partir de agora, chega mais, vai! Quem sabe o que a gente vai, o que a gente vai, e aí? A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado O que? O beijo esfriou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vou lanchar com você, toca bonito, vai! E aí, Dix? Beija outra boca, só pra ver que eu sou mais fonta Vai, me deixa, tenta em outra cama, só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca, só pra ver que eu sou mais fonta Vai, me deixa, tenta em outra cama, só pra você ter certeza A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me deixa, tenta em outra cama, só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca, só pra ver que eu sou mais fonta Vai, me troca, beija outra boca, só pra ver que eu sou mais fonta Vai, me deixa, tenta em outra cama, só pra você ter certeza Sucesso aí, vai, pros apaixonados Uhul Sucesso novo Só pros apaixonados Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui E aí, diz Eu ia te pedir pra ficar aqui E eu voltaria, pagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis E aí, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei E aí, e aí Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Arrocha o senhor, vai Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui E eu voltaria, pagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Vem! Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Cheguei Uhul! Uhul! Tchau, 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 tchau A todos a parte da máquina brasileira É, Marcelo! Chamou demais, hein? Chama as mãezas! Uhul! Tchau, 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 tchau Vai, vai, vai! O foda é que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está No quarto escuro Com raiva, juro, não vou mais Caí nessa fraqueza Mas se te vejo aí Eu zero todo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Vem lá, juntinho, vai E aí? Vem, sim Ei, que droga No seu beijo Foda No seu beijo Foda Vem, sim Ei, que droga No seu beijo Foda Vem! No seu beijo Foda Chama Ai, mãe Papai Tana Uhul! Está de das Benda Mídia O foda é que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está No quarto escuro Com raiva, juro, não vou mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí Eu zero todo Você foi só cama Tchá, tchá, tchá Amor de momento Era o quê? Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Só com você Vai ficar bonito, vai E aí? Vocês, hein? Diz Tchá, tchá Vanique No seu beijo No seu beijo No seu beijo No seu beijo Víciei Que droga No seu beijo Foda No seu beijo Foda Víciei Que droga No seu beijo Foda No seu beijo Foda Víciei Que droga No seu beijo Foda No seu beijo Foda Chama Vem Você falou João Wilson Passa no teclado Magno Sax Cabo na guitarra Jorna no violão Chama grande Vem Começar a ser meus apaixonados Só levando a chorar Alô Papai Tadária Vai 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 de uma vez Não volte mais Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim sou você João Agora chegou a minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Vai 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 de uma vez Não volte mais Aquele amor Ficou pra trás Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Não te quero Não te quero mais Agora chegou a minha vez Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Porque eu te amo Porque eu te amo Porque eu te amo 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 É médium É médium É médium É médium Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Valeu Valeu Chama pra roxar Vai É isso aí Deixa eu pegar, hein Uh Uh Só levante chorar, hein É pra se apaixonar Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Alô, amanhã, ó Se resolver trocar o amor por um instante Carta com o jeito aí, vai Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar o amor por um instante Se resolver trocar o amor por um instante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar o amor por um instante Vem trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você é o som insignificante Termina comigo antes Só pros apaixonados Você sou demais, vai Chama acesso aí O celular tocando é um erro Me ligando pra errar de novo E se eu aperto um verde Meu coração no vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não erra Se o seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo já Vou deixar com vocês pra ficar bonito Quero ouvir, vai! Você não merece o perfume que eu faço Se é você que chama ou sou eu que vou correr Você não vale a gasolina Você não merece o perfume que eu faço Não sei que vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correr Se eu não me enxergo Vem, vem, vem! Seja o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Eu já pedi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei que vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correr Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei que vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correr Cê não merece o perfume que eu faço Não sei que vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correr O erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa, mas não tem como te dar duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar com a caô a boca na sua boca E te obrigaram a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas esse erro foi pensado pra não deixar de consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espinha, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre não sente, mente que nem sente E sempre é como nunca Era o que amanhã Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava ser Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigaram a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas esse erro foi pensado pra não deixar de consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espinha, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre não sente, mente que nem sente E sempre é como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espinha, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre não sente, mente que nem sente E sempre é como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava ser É muita paixão É um coração só, né? Chama pra roxar Mais uma toque aí pros apostolados, olha Fica com os olhos E vem, larga até assim Perfil atualizado Chega de sal Larga e começa a sair É só cena de algo que está superado Vem! Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Costa voltando pra casa seis Pra mostrar pro ex Que o quê? Que quer perder foi o ex Mas o som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel e virar a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante No som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e virar a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esquece ou não esquece antes Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Costa voltando pra casa seis Pra mostrar pro ex Que quem perdeu foi o ex E o quê? Diz! Mas o som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel e virar a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante No som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e virar a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esquece ou não esquece antes Entra aí, irmão! Chama o SES, vai! Arrancha! 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 Sua paciência que escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Porque o seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou o rosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Vem, 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 vem Vem, vem, vem Sinto muito Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Delica a porta Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer medo que você me dá é mais Por que você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco deseja você Você me dá blog Coração se fode O tanto que eu choro Só fala só você E aí diz Baby Baby, eu te love, bebê Baby, eu te love, bebê Baby, eu te love, te love, te love Baby, eu te love, bebê Baby, eu te love, bebê Baby, eu te love, bebê Baby, eu te love, te love, te love Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele quer a porta Ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fizem que eu sou forte Mas meu ponto fraco deseja você Você me dá blog, coração se fode O tanto que eu choro só falta chover Baby eu te lavo, bebê Baby eu te lavo, bebê Baby eu te lavo, te lavo, te lavo Viva na meia beijo a vocês, vai Tchau, tchau, tchau Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda Ainda te quero, te amo Pra pular Eu vou sentir saudade Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma aposta Tô indo embora Por quê? Mas eu sempre volto E quando eu vejo E quando eu vejo Eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tede pelado 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 Faz tempo Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma aposta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo Eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tede pelado 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 Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando eu vejo Eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tede pelado 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 Chora Chora Chama pra roxar Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Acabei de terminar Hoje tô igual criança Assim fácil de enganar Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece Me conhece primeiro Que eu não tô Cê por cento Você tem cara E aí? Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Chama Vai Vai com calma aí, moça Acabei de ter Acabei de terminar 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 Daqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Chama pra roxar E aí? Uhul Vai É o ponto É o ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar sua decisão Legal Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo E aí? Não Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa o que? Deixa Esperar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Se arruma aí, mulher Se arrume aí Coloca a sua melhor roupa Cuja gente vai sair Comprei um vinho e reservei Sua suíte preferida Hoje vai ser A noite mais inesquecível da sua vida Você deve estar se perguntando O que é que a gente tá comemorando Primeiro a gente tira a roupa E deixa o suor descer Depois da hora cá Você vai saber O quê? Esse beijo bêbado que eu tô te dando Esse amor que acaba Tá quase quebrando Essa língua que te faz tremer as pernas É pra você lembrar Como era Esse beijo bêbado que eu tô te dando Esse amor que acaba Tá quase quebrando Essa língua que te faz tremer as pernas É pra você lembrar É pra você lembrar como era Como era antes do que você fez Pra me perder de vez Você acabou de fazer algo com seu ex É pra você lembrar como é que a gente tá comemorando Primeiro a gente tá comemorando Primeiro a gente tira a roupa e deixa o suor descer Esse amor que tá comemorando Esse amor que acaba Tá quase quebrando Essa língua que te faz tremer as pernas É pra você lembrar como é que a gente tá comemorando Como era antes do que você fez Pra me perder de vez Você acabou de fazer algo com seu ex Amanhã, vai Tchau, 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 tchau O que uniu a gente não separa Eu sou Seu fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando o bala baixo você grita A gente briga mais do que termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho o seu Seu coraçãozinho é meu Todinho o meu O que uniu a gente não separa Eu sou Seu fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Água de chuva em nós Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois Depois e depois e depois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho o seu Todinho o seu Seu coraçãozinho é meu Todinho o meu Todinho o meu O meu coraçãozinho é meu Todinho o seu Só paixão, hein? E quer saber por que eu te bloqueei? Eu fui pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você E com lembranças boas na memória Você foi importante mais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente Vou deixar com você Já vou deixar baixo E aí diz Tá lindo demais, vai E aí diz Me bloqueia É mesmo? Me bloqueia pra eu não te ver Só tá baixo comigo, vai Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram eu já parei de seguir você E quer saber por que eu te bloqueiei? Não fui pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante mais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente te bloqueiei Sou imaturo demais Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram eu já parei de seguir você Mandei tocar com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grano até sarei na hora E ela tá gravando e desgavando Já faz tempo ó Chegou um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu que sensação ruim Nem quando andei Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim Por um áudio que disse Então volta pra mim E ela tá gravando e desgavando Já faz tempo ó Chegou o áudio Nem quando andei Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Meu Deus do céu que sensação ruim Nem quando andei Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu que sensação ruim Nem quando andei Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim É paixão Tchê-rê-rê Aguenta aí coração, vai! Uh! Só levar e chorar, hein! É pra ser apaixonado Tchê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê Aí, vai! Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dois Ficou vazio A existir Dentro de mim Tudo tão errado assim É vídeo ou foto, hein? Não posso aceitar o fim Vamos assim, vai! Se existe amor entre nós dois Não me deixa aqui no chão No frio da solitão Sabe um grande amor? Sabe um grande amor? Não é bem assim Que se desfaz Mereçam as chances São as chances Pensa muito mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo mar Vidas divididas Vidas divididas Como aceitar? Como aceitar? E aí, vai! Diz! Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solitão No frio da solitão Teus olhos, escuta comigo, vai! Teus olhos, teu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol do amanhecer Agora assim distante Não sou mais como antes Nem tenho forças Nem tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão No frio da solitão Não consigo viver sem o teu amor Não existe sabor na minha vida Sem o toque desse teu amor Não tive saída Por quê? Amar, amar, amar Sempre vou te amar Só teu amor supera tudo É como um pássaro É como um pássaro que voa Vai voando pro infinito E lá no céu E lá no céu irá chegar Por favor Por favor não implora Por quê? Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão E não pede perdão E aí vai Estou em tempore Por favor não implora Por que? Porque homem não chora Estou em tempore Agora a mala já está lá fora Corações não param De adormentar minha cabeça Como o que passou, valeu? Nossa história Fica na minha memória Como um filme que marcou E me faz questionar Se tudo que vivemos juntos Acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade Com ela a solitão Que me apavora Que machuca e maltrata O meu coração Valeu! Que sofre por não ter A felicidade que está em tuas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir o quê? O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa tua indecisão E aí vai! Eu preciso dar um tempo pro meu coração Você vai demorar pra refletir o quê? Vai! Um já! Eu também não aguento Só pensar É inútil tentar Te esquecer Gostei de mim, vai! Posso o quê? Eu posso! Eu também não aguento Você só demais É muita paixão Pô, coração só Aguenta, coração só não!